O Giliard Martim mandou uma dúvida pra gente pelo YouTube. Ele é de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Diz que sempre quando vai laçar, encosta a espora e a égua dá coice. Pergunta então o que fazer pra resolver essa questão. Eu tô aqui com o João Vargas, que é laçador. O que a gente pode dizer pro Giliard? Bom, Giliard, em primeiro, qual o tipo de espora que tu usa? Essa aqui é uma roseta maior, bem mais agressiva, que machuca. Essa aqui é uma roseta bem menor. Além dela ser menor, é retirar das pontas. Outra dica é estar atento ao posicionamento em cima do cavalo. Quando você laça sentado, você vai apertar a tua panturrilha pra se apoiar. E aí tu não precisa da espora. Usa o bico da bota no estribo e a panturrilha apertando no cavalo. Aí tu não vai bater no teu cavalo com certeza com a espora. Se você laçar de pé, tem que usar uma espora menos agressiva. Porque provavelmente tu tá te apoiando na espora. O laçador explica que o contato se faz principalmente se a espora for grande. E que é preciso redobrar o cuidado na hora de atirar a armada. De pé. Tu vai usar o joelho. Agora tu vai usar a perna, ó. E a espora pega no teu cavalo. Já que a égua do Giliard tem receio da espora, é preciso que ela se acostume com esse contato. Quando não estiver laçando com a espora pouco agressiva, é trotear muito, trabalhar teu cavalo, batendo com essa espora nele. O tempo todo que é pra ele acostumar com isso. Nunca usar uma espora agressiva num cavalo que tenha esse tipo de reação. Que ele vai reagir sempre. O tempo todo que ele vai reagir sempre.